Mostrar um modo bem legal desse Donald Pache Daí um jogo que é o No Bullet Hell Deixa eu ver se consigo mostrar Meio rouca hoje né Que é o controle Na loja Está normal Está escurando o bicho da lateral Está escurando o bicho da lateral Está escurando o bicho da lateral Se vai virar a lateral En 아� adviser Nossa dead Vamos lá. 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 o que é isso? eu vejo que temos que ver um pouquinho, não sei se dá pra ver mas não dá pra ver um pouquinho, depois aumenta o brilho mas não dá pra ver o brilho e agora já resolveu o brilho então, esse se mantinha, qualquer pessoa consegue jogar, eu acredito eu vejo que precisa ficar direto eu vejo como tá pra tirar aqui eu vejo o brilho eu vejo o brilho pra frente ai deu 1.796 vídeos essa versão aqui é muito boa acho que ninguém vai ter dificuldade de jogar isso aqui e eu vou lutar real tranquilo e eu vou lutar real então, esse é o brilho então, eu vou lutar real então, eu vou lutar com o brilho e eu vou lutar com a flor na minha cidade 4 O que é isso? 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 Oh my gosh. Mm-hmm. Oh my gosh. Oh my gosh.